Eu falo agora com a vereadora Shirley, mais uma vez reeleita aqui em Piuí, a única vereadora mulher na casa de Shirley. Gostaria que você nos falasse e deixasse uma mensagem para os seus eleitores. Primeiro, obrigada. Eu quero agradecer a todos, a todos os 887 eleitores que votaram em mim. E será da mesma forma que trabalhei nos dois mandatos, assim trabalharei também no próximo mandato. Lógico, cada vez mais experiente, com mais força para estar lutando pelo nosso povo. E vamos lembrar aí que nós já estamos com uma situação muito crítica em nossa cidade, que é essa falta de água. Aproveitando o gancho aqui e já pedindo à população, economize água, porque senão nós vamos realmente passar por um colapso. E no mais, dizer que foi muito, fiquei muito satisfeita, muito, nossa, nem sei dizer o tanto, alegre, feliz pelo resultado. E isso prova, mais uma vez, que estamos no caminho certo e que é esse trabalho, de fato, que temos que estar fazendo. Um trabalho voltado para a necessidade da população. Um trabalho voltado para os interesses da população. E, principalmente, defendendo o funcionalismo público, defendendo as áreas que precisam ser preservadas, com o mesmo afinco. Assim, eu continuarei trabalhando.